Eu vou te contar um segredo, mas guarde só pra você Porque criança tem medo de coisas que a gente nem vê Tem medo até de fantasma, medo de lobo mau Mas eu também tenho medo de um certo animal Quando ruge um leão, avala o meu coração Sei que ele é feroz, temo a sua voz Tem coisa que me assusta, também na vida real Fico bastante assustado na hora de um temporal Então mamãe me socorre, quando começo a chorar Me abraça, beija e me diz que a chuva vai logo passar Quando ruge um leão, avala o meu coração Sei que ele é feroz, temo a sua voz Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Mari e Bela